Música Oi suas lindas, cá estou eu pra fazer a maquiagem do vídeo passado Acharam que eu não ia fazer né, que não ia dar tempo, que eu não ia postar antes do Natal Mas eu consegui, tô aqui dia 24, dá tempo, então até a noite né gente Então dá pra vocês fazerem rapidinho Eu espero que vocês gostem, é uma maquiagem fácil, é uma maquiagem bonita Uma maquiagem que dá pra usar, é, dá pra você inovar Ou se você não tiver essa sombra aqui azul que eu vou usar Você pode usar qualquer outra cintilante também Então você pode usar com bronze, você pode usar, sei lá, um vermelho Você pode usar um rosa, qualquer outra coisa que você quiser que ela fique mais clara Não tão forte assim É, eu espero que vocês gostem E lembre-se que os produtos que eu uso não precisam usar os... não precisam... Vocês não precisam usar os mesmos produtos É, tudo é adaptável né gente, vamos usar o que a gente tem em casa Tá, então fiquem com a maquiagem Espero que vocês gostem, ela não é tão difícil assim, tá Dá pra fazer, tenta, dá tempo ainda Fiquem com a maquiagem Então vamos lá Esse olho é bem rápido, é fácil, você usa poucas coisas e nem precisa de primer É, isso eu acho bem legal Porque as pessoas nem tem primer E não precisa Nossa Vamos lá É, primeiro É, vou pegar aqui, cadê Vou pegar um pincel assim grandinho, bem denso É um pincel... bem denso não, ele é de cerdas sintéticas, tá Aí eu pego Esse daqui é o Fix Plus da MAC Mas assim, não precisa ser o Fix Plus Fix Plus Você pode usar água Então a gente vai umedecer esse pincel E aí como eu já falei pra vocês Quando a gente umedece o pincel A sombra fica muito mais forte E eu vou usar esse do de alta cintilância da Natura Eu vou usar a cor preta Esse é o... Esse é a cor 8 Eu vou usar o preto E vou passar em toda a pálpebra Pálpebra móvel Até a dobrinha Pra quem não sabe Ó A gente passa até a dobrinha do nosso olho Olha como fica bem forte, gente Pelo amor de Deus Olha esse preto Passa bastante Porque o preto, ele vai ser a nossa base Tem maquiagens que as pessoas começam com... Com o branco, pra deixar mais claro E esse caso a gente começa com o preto Aí você me fala Meu Deus, mas vai ter problema Desse lado não ficar... O final não ficar retinho Não, não tem porque a gente vai esfumar tudo isso daqui, tá? Então, pronto Passamos o preto Mudamos de pincel Pincel de esfumar Esse daqui é o... Da Bare Minerals Crease Define É... Eu vou pegar Essa paletinha aqui da NYX Que é a Jazz Night E vou usar Esse marrom aqui Ele é Opaco Tava olhando pra ter certeza Ele é um marrom opaco E eu vou passar Onde terminei de passar A sombra É... Preta Então, o que a gente faz? Suaviza essa linha Suaviza essa... Esse final Pra mostrar... É... Fazer como se estivesse Diminuindo a cor Entendeu? É um degradê mesmo E nisso você pode ficar bastante tempo Nessa parte da... De... Esfumar Dessa mesma paleta da NYX Eu vou usar uma outra cor É só pegar o pincel Que é o nome... Aqui Esse é o pincel de som... É o pincel de sombra da Avon Tá? Que é larguinho aqui embaixo Eu vou pegar a cor... Esse amarelinho Tá? Mas assim Quase nada Eu só vou... Vocês conseguem ver aqui? Ó Só colocar A... O pincel nele Até tiro aqui um pouco na mão o excesso Porque eu não quero muito Quase nada Porque eu vou passar embaixo da sobrancelha Pra dar uma cor Ó A gente passa E tira aqui Com o dedo mesmo E um pouquinho aqui no centro Mas assim É um pouquinho mesmo Quase nada Quase nada Não tem Ai eu sujei gente E o bom Ainda bem que eu me sujei pra falar pra vocês A sombra preta ela não cai aqui embaixo Quando a gente usa úmida Porque ela está grudadinha no pincel Então fica Então fica Mais fácil pra quem quer usar sombra preta E não tem tanta coordenação assim Pronto a gente passa aqui Certo E agora vamos colocar a cor A cor que vai dar o wow dessa maquiagem Essa cor Eu vou umedecer também Deixa eu achar o meu pincel Qual é aqui? É um pincel de corretivo que eu estou usando Porque é firminho Também vou molhar Vou umedecer Deixa eu espirrar pro outro lado Pra você Aí Esse é o duo da Natura Una Também A sombra de alta cintilância Estou ouvindo o nome É a cor É o número 6 A cor 6 Tá? Então vamos usar aqui Com o pincel molhadinho E eu vou depositar em cima do preto Então o legal É que aqui a gente pode passar qualquer outra cor Assim, cintilante, forte Se você não quer esse azul Que às vezes parece um verde Você pode colocar a sombra que tá do lado Que é um ouro velho Fica linda também Então a gente usou preto como base E pode passar outras sombras por cima É bem legal isso Porque é praticamente do mesmo jeito Você faz várias maquiagens diferentes Ó Depositando Eu subo só um pouquinho aqui Não muito Pra Dar aquele efeito Como eu disse antes De Degrader É Degrader Que a sombra vai diminuindo Feito isso É legal pegar um pouquinho mais do marrom E Dar uma esfumadinha de novo E agora Da mesma paleta da NYX É legal que eu usei uma só, né? Então dá pra usar várias cores de lá Eu vou pegar esse pincel 219 Da MAC Esse daqui é o Aquelas coleções de Especiais E vou usar Um marrom bem escuro Quase cinza Que tem uns brilhos Vou pegar um pouquinho dele Bato até aqui E vou aqui pro final Dá uma Fazer, sabe? Quando a gente faz o O biquinho A pontinha O gatinho Louca A gente Coloca aqui Só um pouquinho Só pra Dar uma levantada Aqui nesse olho Aqui em cima É quase nada, gente É quase nada Mesmo E nisso Esfuma de novo Vou colocar um pouco mais Do amarelo aqui Clarinho Que eu tô vendo aqui Outra é um pouco mais clara Isso Fico olhando pra ver se tá igual E aí eu vou fazer a parte de baixo A parte de baixo do olho Eu vou pegar aquele mesmo pincel Que eu passei o azul E vou Passar aqui embaixo Com o mesmo pincel Exatamente o mesmo E é legal que o pincel de corretivo Ele é fininho, né? Então dá pra Passar aqui embaixo Tranquilamente Passei Passei E aí Eu vou passar No cantinho Externo Aquela sombrinha Da NYX Que eu tava passando aqui em cima Com o mesmo pincel Pra dar uma escurecida Aqui no canto Vocês viram que eu dei uma levantada aqui, né? Eu passo aqui E agora Uma parte bem Linda Que eu acho Que é o delineador Eu vou usar esse delineador Da Nica Maia Que é uma marca que vende na Bridget's Boutique Tá? Ele é um Delineador em gel Muito, muito, muito bom Muito bom mesmo Eu não falei dele ainda Mas dá pra comparar com o da O Fleetline da MAC Eu vou passar embaixo Porque eu poderia muito bem aqui Passar o lápis de olho Mas eu acho que o delineador Ele é mais forte E deixa um resultado mais bonito E dura muito mais também Dá pra ver E aí a gente vai passar em cima No final Quando a gente tá passando o delineador em cima Eu vou levantar Só um pouquinho Só na direção Que eu deixei assim Que lembra que eu passei o dedo Pra fazer uma levantadinha Pra cima Então Eu levanto quase nada Só um Poquitinho E eu venho aqui e fecho isso Mas assim É quase nada mesmo Aqui ó É só pra deixar Um pouquinho levantado E a maquiagem Tá quase acabando A parte do olho E vamos para o Rímel Máscara Sempre falo rímel né É a máscara Eu vou usar essa da Essica A máscara para cílios E fortalecimento contínuo Essa daqui É uma de pentinho Assim ó E a máscara Você vai Aplicar com vontade E com gosto Muito, muito gosto E depois de aplicar a máscara Os olhos Estão praticamente prontos Praticamente não Estão prontos Se você quiser Você aplica mais Você espera secar Porque assim Eu apliquei várias camadas Mas depois você pode Esperar secar E aplicar mais ainda Se você É louca Adoro uma máscara Então agora Para O blush Para Para as bocheiras Eu vou usar Esse Mosaico Da Avon Eu vou passar Eu achei ele tão lindo Eu não quero Uma coisa muito pesada Ah só para vocês saberem Eu passei O pó Eu passei também O pó da Avon Da linha Ideal Flawless Mas minha cor é a mel Eu gostei dele Gostei É Vou passar o blush Voltando Vou passar o blush Com o pincel da Natura Tá Então aqui já passei bastante Venho Vou dar um sorrisinho Eu gosto de bastante Porque ele é um bronzer Então dá para Passar bastante Se ficar com uma cor bronzeada É Vou passar aqui um pouco no nariz Eu gosto Agora eu estou com uma cor De uma pessoa Saudável Estar com a pele toda De uma cor só Os lábios Eu vou passar Eu acho assim O meu O olho está bem forte Eu gosto de uma coisa Um pouco mais clara Na boca Mas dá para você colocar Você pode colocar um vermelho Você pode colocar uma cor mais forte Tudo vai Da sua personalidade Eu penso assim Muita coisa vai da personalidade Da pessoa Se a pessoa segura Ou não Aquele batom Ou aquela maquiagem inteira Pesada Eu vou passar esse daqui Que é um batom da Clinique É Baby Baby O nome dele Aqui Ele é bem clarinho É um rosinha Deixa eu até Vou mostrar para vocês É uma coisa bem clarinha E é Ele parece mais um gloss Gloss Ó Um nude Quase nada E pronto E é isso E assim ficou a maquiagem Deixa eu ver se vocês conseguem E essa foi a minha maquiagem Que vocês pediram Que eu usei no vídeo anterior E eu gostei bastante É uma maquiagem fácil Simples E não precisa de outras coisas Assim Você não precisa Colocar a sombra Que é iluminando Se você quiser Se você não tiver Você pode usar só Três cores O preto O marrom Que precisa de marrom Para dar uma esfumada E a cor que você vai colocar Em cima Que pode ser o azul Ou qualquer outra sombra cintilante E a face Rápido Um bronzerzinho E um batom E você tá linda Eu espero que vocês tenham gostado Vou tentar fazer Mais maquiagens Para o final de ano Mais Não Mais uma Não Mais maquiagens Não Acho que só mais uma Não sei Vamos ver Vou tentar fazer mais uma Para vocês E espero que vocês tenham gostado E um bom natal Para todo mundo Um beijo Tchau, tchau